E agora nós vamos lá para a nossa redação com o nosso repórter Blende Barbosa, que traz um pouco das informações das redes sociais. E é isso, uma boa noite para você, uma boa noite para o padre que está aqui também no programa hoje. Vamos voltar a falar sobre a programação do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Ontem a gente mencionou que amanhã a gente celebra finados, portanto a programação do Santuário Basílica vai estar muito especial para esse dia. Já no domingo a gente tem mais uma celebração muito importante, que é a segunda novena mensal em preparação à Romaria do Divino Pai Eterno. Essa novena acontece às oito da manhã, mas lembrando que durante todo o dia, durante todo o domingo, em todas as missas é feita a menção da Romaria 2025. Então essa é a segunda novena mensal, todos os meses acontece, essa novena em preparação à Romaria, sempre um domingo do mês, e acontece agora nesse domingo. Lembrando que as transmissões desse dia, elas acontecem, das missas, acontecem aqui pela TV e também pelo YouTube. Então se você não conseguir ir à Trindade, participar presencial, você tem duas opções, ou assiste às missas aqui pela TV Pai Eterno ou pelo YouTube. Lembrando que pelas redes sociais do Santuário Basílica, você consegue acompanhar todos os bastidores e ficar por dentro dessas e outras informações. E o que é isso? Então Blender, obrigada pelas informações, viu?